O Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução que apresenta o chefe-governo de Taro Matandruag, com a exoneração de José Luiz Guterres, no nome de Arseno Paixão, que é o líder de Faleira Eoa. O Conselho-Ministro é o Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete. A decisão do Conselho-Ministro é a resolução que se tornou a vigor de publicação que apresenta o que o Conselho-Ministro faz o atual serviço. A resolução do Conselho-Ministro é a resolução do Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete. O Conselho-Ministro é a resolução do Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete. O 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 Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete.